Em 2010, o Bita foi desenhado pela primeira vez para ilustrar o quarto da minha primeira filha, que chama Bebel. Ele foi inspirado no universo do circo. Na época, a gente escutava muito um disco que chama O Grande Circo Místico. Desenhou os personagens e todos os personagens eram baseados no universo do circo, não só o Bita. Foi muito em função disso mesmo. Era todo mundo pai recente na época e a gente queria fazer algum conteúdo para os nossos próprios filhos. Mas aí, depois de algum tempo, a gente percebeu que a praia da gente não era livro somente. E aí, magicamente, como no circo, ele foi parar nas telas, nas TVs, nos DVDs, na casa das famílias, nos canais Netflix, Discovery Kids. E hoje ele é um grande personagem da cultura brasileira. Quem é você? Oi, eu sou o Bita. E agora ele faz um processo contrário, colocando a Bebel dentro de uma história dele. O livro traz a criança para dentro do mundo Bita. A gente criou uma história junto com o pessoal do Dentro da História. Aborda esse universo infantil, então estamos lançando um livro que fala sobre alimentação, alimentação saudável, a importância do se alimentar. Da vida é um sonho, né? Tudo muito lúdico para a criança. Parece que ela está... Quando vê na tela é uma coisa, mas ela estando num livro junto com os personagens é participar de fato do universo que eles vivem. Então as famílias vão lá no site do Dentro da História, criam um avatar, né? O seu personagem. E aí é tudo muito simples, muito intuitivo. Você manda o livro para a sua casa, recebe o livro e pode ler com a sua criança em casa, assim como eu lia para a Bebel os primeiros livros do Mundo Bita. Olhei, ficamos emocionados. Martina também tinha um livro para ela, então todo mundo gostou muito. A Bebel leu o livro rapidamente, que ela agora já é uma leitura voraz. Gente, convido a todo mundo para participar da história do Mundo Bita, entrar no universo Mundo Bita, com o Dentro da História, assim como fizemos com a Bebel e com a Martina, né não? Beijo, galera! Tchau! Tchau! Tchau!